A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Águas que caem das pernas Mudando as cascadas Ronto de trovão E depois torrem tranquilas No leito dos lábios No leito dos lábios Água cruzida em pés Onde há uma água É misteriosa a canção Água que o sol evapora Do céu vai embora Virar no ventos de algo tão Gotas de água da chuva Alegra um iris Sobre a plantação Gotas de água da chuva Tão tristes são lágrimas Da inundação Águas que notem ruínos São as mesmas águas Que enxagam o chão E sempre voltam no rio de rios No fundo da terra No fundo da terra Perto da terra Perto da terra Perto da terra Amém. 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 Amém.